Fala, galera do YouTube! O Ceará vence a equipe do Ferroviário por 3x0. Está na final do Campeonato Cearense, mesmo jogando com um time mais alternativo. O Ferroviário teve um gol anulado, um gol invalidado de forma errada pela arbitragem. É sobre isso que a gente vai comentar as implicações de cada detalhe desse do jogo. Já peço para você curtir, compartilhar, mandar para os seus amigos. Se você não é inscrito no canal, já marca o sininho aí para receber as notificações do conteúdo que sai aqui no YouTube do Futebolês. Vamos lá falar desse jogo. O Ferroviário tinha vantagem, chegou para esse jogo como dono da melhor campanha e enfrenta um Ceará cheio de remendos ali. Um time com alguns jogadores do time reserva, o Marlon, o Fernando Sobral, jogadores no banco de reserva também, o Nares e o Saulo, por exemplo, que é um dos personagens que a gente vai falar também. Mas muitos garotos dentro desse time. O Marquinhos, o Natan, o Alessandro pelo lado esquerdo também, a zaga reserva, Klaus e Jordan. Esse o Ceará, o Ferroviário com o time completo, só com o Serjão no lugar do Jonathan, o Jonathan que acabou machucando. Esse o cenário que começa o jogo. O Ferroviário com um minuto já teve uma chance de abrir o placar com o Richardson, o zagueiro, recebeu um cruzamento, cortou para dentro, bateu dentro da grande área. O João Ricardo, na verdade, o goleiro, acabou fazendo a defesa. Aos sete, mais ou menos, oito minutos, o Ceará chega com a cabeçada do Rick. Depois vem o lance capital do jogo também, né? Um contra-ataque, o Ceará totalmente desorganizado. O jogador do Ferroviário acaba recebendo a bola e dá no Adilson Bahia, que nas costas do Jordan sai e de esquerda chuta para o gol e manda a bola para as redes. O César Magalhães, árbitro da partida, acaba anulando, acionado pelo Bandeirinha, marcando impedimento. A câmera mostrou claramente que o Adilson Bahia sai antes, sai atrás do Jordan, não estava impedimento, o gol anulado de maneira errada pela arbitragem. Um lance capital, obviamente, que interfere diretamente no placar da partida, porque o Ferroviário, abrindo 1x0, o Ceará teria que virar o jogo. Então, realmente, é relevante, é um gol que realmente poderia ter feito a diferença. É um erro de arbitragem que acaba ficando muito pesado na conta do Ferroviário, nessa conta aí do jogo. Bom, o gol não foi marcado, o jogo continuou bem nivelado. O Ferroviário esperando um pouquinho mais a equipe do Ceará, que ficava com a bola, mas não conseguia transformar essa mínima superioridade na posse de bola em chances claras de gol. Ofensivamente, o Ceará foi muito pobre, até porque dependeu hoje de dois jogadores, o Rick e o Marquinhos. Os jogadores mais novos, o Marquinhos principalmente, com menos experiência, num jogo tão pesado, num jogo duro, contra uma equipe boa e bem postada como a do Ferroviário, acabou não conseguindo transformar em gol. O Ferroviário saía muito nos contra-ataques, aproveitando principalmente pelo lado esquerdo com o Anderson, um bom jogador da equipe do Ferroviário, um dos destaques dessa equipe coral. O Reinaldo também, aos 33 minutos do primeiro tempo, acertou um chutaço de fora da área para a boa defesa do João Ricardo. Talvez o lance mais perigoso do primeiro tempo, junto com o lance logo no começo da partida. Então, era um jogo que estava bem desenhado. O Ceará tentando furar o bloqueio do Ferroviário e a equipe coral saindo nos contra-ataques. O segundo tempo volta com a mudança que vai fazer a diferença no jogo, que é exatamente a entrada do Saulo Mineiro e do Pedro Nares. A saída do Marquinhos e do Natan, dois jogadores da base que não foram tão bem, não deram a resposta, pareciam estar um pouco inseguros durante a partida. O Nares começa improvisado pelo lado direito e o Saulo caindo por aquele lado. Mas não foi de imediato que o Ceará tomou as rédeas do jogo. Engana-se quem pensa que o Ceará melhorou, cresceu, aumentou o poderio ofensivo. O Ferroviário continuava em cima e nos primeiros 15, 20 minutos, o Ferroviário, aproveitando-se de contra-ataque também, de algumas saídas erradas do Ceará, chegou na área, pisou algumas vezes. E aí é o grande pecado do Ferroviário. Eu até comentava isso durante a transmissão, que o erro da arbitragem é relevante, mas ele não pode simplesmente ser uma bengala que o Ferroviário vai se apoiar. Porque o Ferroviário, no segundo tempo, até é um pouco de frustração, de ver o Ferroviário com possibilidades de finalizar gol, de ser mais incisivo, e o Ferroviário acabou não fazendo. Desperdiçou oportunidades com o Reinaldo, desperdiçou oportunidades com o próprio Wenderson, o Berguinho também, numa falta. Então o Ferroviário teve chance de matar o jogo, o Ceará deu chance, o Ceará não foi muito superior, o Ceará não fez uma partida brilhante ao ponto de não ter, o Ferroviário não ter essa condição. E aí foi permanecendo, o Ceará foi permanecendo vivo na partida. Quando o Guto faz a troca do João Vito, o Ceará melhora um pouquinho pelo lado esquerdo, só para ver como o Rick foi tão pobre ali pelo lado esquerdo, o João Vito, com três minutos, dois lances ali, já criou um problema para a defesa do Ferroviário e conseguiu o escanteio, que acabou na batida, a bola sobra, o Marlon cruza de novo e o Klaus faz 1x0. O gol que vai aí sim, muda a história da partida, porque o Ferroviário sai um pouquinho mais para o ataque, o Ceará com cinco minutos depois, numa jogada também pelo lado esquerdo, o João Vito acerta o cruzamento, dois zagueiros do Ferroviário dentro da pequena área, o Saulo domina, consegue fazer o drible e mata o jogo, faz os 2x0. O 3x0 já veio numa consequência da exposição que o Ferroviário acabou se colocando, não reflete o que foi o jogo, o Ceará não foi superior ao Ferroviário para vencer por 3x0, mas a gente também não pode tirar o mérito do Ceará ter matado o jogo, na hora que foi preciso. O Diego Viano, camisa 8, no final do jogo falou isso. A gente realmente reclama da arbitragem, mas a gente deu a chance para o Ceará crescer na hora que a gente teve a oportunidade, não matou, acabou deixando o Ceará vivo. Esse é um resumo daquilo que foi o jogo, é óbvio que o Ferroviário vai reclamar bastante do lance, vai colocar como o ponto-chave aí da eliminação, acho que é um lance relevante, que não pode, claro, ninguém fechar os olhos para isso, mas o detalhe que fica para o crescimento do Ferroviário para o restante do ano é nós temos uma equipe forte, podemos ir bem na Série C, mas a gente precisa matar quando a gente tem que matar os jogos. Essa é a grande lição para o Ferroviário, que pela segunda vez é prejudicado pela arbitragem, já tinha sido assim na Copa do Brasil. Pelo lado do Ceará, mesmo com um time misto, mesmo com a Maratona, mais uma vez está na final do Campeonato Estadual. E até o momento da gravação desse vídeo, aguarda o resultado entre o seu maior rival, o Fortaleza, e o Atlético Cearense, o Fortaleza muito favorito, mas é futebol, a gente tem que esperar ver o que vai acontecer, beleza? Deixa aí no seu comentário, concorda ou não concorda, manda aí o seu comentário, beleza? Um grande abraço e até a próxima.